Olá meus amores, olá meus amores, estou aqui com mais um vídeo e dessa vez respondendo perguntinhas para vocês que deixaram na comunidade do canal e no Instagram. Meus amores, desde já, já curte esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal ainda quem não é inscrito, quem não é inscrito fica firme que vai ter novidade, não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, parentes e irmãos. Só faz isso quem tem amor, eu creio que vocês têm. Deus abençoe você, muito obrigada. Eu sempre falo, para que meu canal cresça, preciso do teu amor e do teu carinho. E vocês têm, têm amor e têm carinho. Beijo, Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigada por fazer parte da nossa vida. Cícera Maria, 64, 72. Su, por que vocês não fazem a maionese tradicional? Os legumes cortados. Beijo Cícera Maria, quando você vir me visitar, vou fazer essa maionese que você gosta. Quem sabe você gosta da minha também. Muito obrigada pelo teu carinho. Beijo no teu coração. Deus abençoe você e toda a tua família. Então, a gente gosta, meu amor, assim, né? Mas o legume cortado também fica bom. Já fiz também. Qualquer hora dessa a gente faz. O gostinho da batata da mamãe. É, a Jane gosta de uma acertada. Marili Baços, adoro os vídeos de vocês. Manda beijos para mim. Beijo Marili. Beijo no coração. Muito obrigada, princesa, pelo teu carinho. Deus abençoe. Eva Araújo, 29, 38. Sueli, você já fez mamografia alguma vez? Beijo Eva Maria. Deus abençoe você pelo teu carinho. É, eu falei Eva Maria Araújo. A Maria não tem, não. Não tem? É a Eva Araújo. Olha, eu arrumei Maria para você. Ô, Eva Araújo, princesa, eu já fiz mamografia. Eu vou contar para vocês como é que foi. Eu tenho uns peitinhos pequenos, sabe? Meus peitos é pequenos. Aí, na hora de fazer mamografia, a mulher estava com um toletão de peito desse tamanho, assim, ó. Aí, botava na máquina, jogava lá e ia... Aí, meus amores, eu não tinha peito para aponhar lá, né, que é pequeno. Aí, aponhou, a máquina pegou um pedaço das minhas costas, meus amores. Só faltou arrebentar. Olha, eu penso numa dor que eu passei. Aí, eu falei para ela, tá machucando a mulher. Ela falou assim, nesse mesmo. Aí, a máquina, meus amores, é um trem assim, parece uma coisa assim. Aí, vai... Misericórdia, meus amores. Eu fiz uma vez só, pretendo fazer ainda. Tem que orar, né? Tem que orar. Não gostei de fazer o exame, porque apertou muito. Acho que pegou até um pouco do couro das costas. A mulher foi lá, a mulher com os peitos tão grandes, foi lá e disse que não doeu nada. Eu falei assim, ah, eu já estou explicado. O couro das costas foi junto. Não doeu nada da mulher? O meu doeu bastante. Então, meus amores, eu... Aí, eu saí de lá, assim, meio desconfortável. Falei, nossa, eu vim aqui, eu não sabia que o negócio era assim, né? E... Fiquei um pouco desanimada de voltar para fazer o exame. Você imagina, Nil. Quem não tem peito, pega só o biquinho e aperta. Aí, você fala... Para de pegar! Está doendo! Ai, ai, ui! Sabrina Freitas, 955. Oi, meninas. Gostaria de saber quantas horas de viagem de Mariluza até a casa da Ilaín? Olha, meu amor. Eu fui... Dez horas, né, gente? Meu amor, quando eu saio para viajar para cada Ilaín, normalmente eu fico o dia inteiro, porque eu já saio daqui para o Moarão. E o Moarão pega outro ônibus. E ali vai. É o dia inteiro, meu amor, de viagem. Aí chega de tomar o almoço, hein? Se você quiser passar aqui para nós na Casa da Ilaín, nós vamos de carro. Aí chega mais rápido. Eu tenho meu carro ali. Está bom, o motor? 11, 12, 1, 2... Pretendo ir lá de carro. É umas 5 horas de viagem. 5 horas de viagem. Quando eles falarem nos meus netos, eu já me dar aquela alegria diferente. Oh, meu Deus. Como que eu amo demais os meus netinhos. Como que eu quero bem a eles, meus amores. Eles são maravilhosos na minha vida, sabe? Me tragam muita alegria, muita felicidade. Eu fico muito feliz quando eu estou perto deles. A Mariana tem um amor maravilhoso. Sabe aquele amor? A Olivia tem um encanto. O Ito... O Ito... Ele olha para aqueles olhos apaixonados. Eu fico uma doida, já riada de amor. Ah, e as minhas, olha, é meio de lado, assim, com aquele joinha azul. Meu pai, conta a paixão, que eu estou lhe apaixonada. Meu charlie. Bonito. Charlie? É um charlie, não é? Não, é charlie. É charlie? Um charlie. É meu charlie, meus amores. Vocês gostaram? Então, eu sou apaixonada pelos meus netos. Demais, amo demais. Não vejo a hora de estar lá abraçando, beijando, apertando, com as bochechinhas. Mas eles são lindos demais. Estou muito feliz. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Oba Maria Elioneide, 1400. Bom dia, Sueli. Quantos anos você tem? 48. Com essa animação, meus amores. Você vai fazer 48, não é? Com essa animação, com essa felicidade. 48. Estou muito feliz, graças a Deus. Louro a Deus. Por tantas bênçãos e vitórias. Meus amores, vou fazer aniversário. Você que quer me mandar um cartão, não se esqueça. Meu aniversário está chegando. Vou fazer uma live no dia do meu aniversário. E vou desejar para vocês toda sorte de bênção e amor. Eu já desejo e vou continuar desejando. Então, meus amores, vou fazer aniversário dia 16 de agosto a dia 4 de setembro. Sueli Luz que Brilha está de aniversário. Aí você vai falar assim, mas por que Sueli? Você faz aniversário o tempo todo assim? Porque meu pai registrou eu dia 16 de agosto. Não sei por que ele escolheu essa data. Não sei por por que, né? Mas eu descobri que eu faço aniversário dia 4 de setembro. Por isso, comemoro. Como eu gosto de comemorar aniversário, eu amo. Sou apaixonada. Eu comemoro duas datas. Eu comemoro dia 16 de agosto a dia 4 de setembro. E recebo muito carinho das pessoas. Amo ganhar presente, cartão. Ai, como é que eu gosto, viu, meus amores? Amo receber o teu carinho. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu vou dar pra pessoa um presente. Meus amores, tem gente que não tem um presente pra dar. Mas tem amor. Vou contar um caso pra vocês que aconteceu. Assim que eu divorciei do meu ex, eu fui pra uma cidade chamada Rondão. Chegou lá no fundo de um monte de casa, aluguei um cômodo. Junto, do lado de lá, o seu Ceará. Do lado de cá, um povo que bebia e brigava a noite inteira. E o seu Ceará era um docinho de gente. Eu quero saber se algumas meninas do canal, que tá assistindo, sabem que eu morei em Rondão. Alguém que participou da minha vida lá, porque tem gente. Se o seu Ceará tá vivo. Porque eu quero dar uma coisa pro seu Ceará. Um dia eu tava deitada na minha caminha, no cantinho. A casa era parede meia. Parede meia, duas casas. Uma casa alugada com um monte de gente. Alugou pra mim um cômodo. Alugou pro seu Ceará dois. Alugou pro povo de lá mais dois. E é uma casa inteira que é alugada. Tipo apartamento de povo. Bom, aí um dia, dia 16 de agosto, eu falei, deitei na minha caminha. Fiquei lá deitada, pensando na vida. Meu pai, sozinha aqui, longe das minhas filhas. Eu deitava na minha caminha e falei, ô, seu Ceará, hoje eu tô fazendo aniversário. Ele falou assim, você tá fazendo aniversário, filha? E eu falei, tô. Aí ele pegou e foi lá em casa. Rudeou o corredor. Chegou lá pertinho de mim e falou, você, Sueli, é uma pessoa maravilhosa. Deus abençoa você. Deus multiplica, Deus anda em vida. Você é especial. Mas falou um monte de coisas lindas pra mim. Coisas maravilhosas. Coisas que eu ganhei o dia. E cheio meu coração de felicidade e esperança. E foi. Me abençoou e foi. Ai, eu fiquei feliz. Nossa, tão feliz. Eu falei, o melhor presente. O amor que ele dedicou a mim. Quando foi mais tarde, quando foi mais tarde, bateu palma. Na minha porta. Ele bateu palma. Quando eu vi, ele tava com um presente, um pacote bonito assim. Deu uma toalha azul pra mim. Bem bonita. Toalha de banho azul. Essa não toalha boa. Eu falei, muito obrigada, seu Ceará. Não precisava. O senhor falou tantas palavras lindas pra mim. Que só as palavras, as palavras que o senhor falou. Eu fiquei já feliz. Aí, ele me deu a toalha. Eu tinha a toalha azul até esses dias atrás. Que adentro tá com ela. É dedicar amor. Isso é maravilhoso. Dar amor. Porque tem, talvez a pessoa não possa dar um presente. Mas pode dar carinho, afeto, amor. Se nós for numa festa, ou querer dar um presente pra pessoa. É maravilhoso. Mas se não puder, dê uma palavra de autoestima e já tá bom. Rita Delega. Sueli, gosto muito de seus vídeos. Manda beijos pra mim. Você poderia emprestar uma máquina de costura de sua amiga. E ensinar a gente a fazer roupinhas de roupinhas pra cachorro. E pras bonecas. Só uma ideia. Beijos. Beijo, linda. Deus abençoa você. Eu vou... Se Deus quiser, meu amor. Quando eu pagar as contas, eu vou comprar no cartão uma máquina pra pagar por mês. Assim que melhorar as coisas, eu vou comprar a máquina. E vou fazer roupinhas de cachorro. Vou fazer roupas pra pessoa. Eu faço vestido também. Vestido. Casaco de frio. Muitas outras roupas, meu amor. Bermuda. Short. Camisetas. Eu faço tudo isso com as coisas. Calcinha. Até lingerie, né, meu amor. Eu fiz curso. Eu não gosto de pegar emprestado, meus amores. Não gosto que até então, você procura os outros uma vez. Na de duas, ele já tá diferente. Aí a gente já afasta. Fala, ah, não. Eu me sinto mal. E a gente fica diferente com a gente. Porque aqui o pessoal comenta demais, fofoca demais. O pessoal é sempre querendo derrubar. Se a gente ir num lugar emprestar uma coisa, vai procurar uma coisa numa pessoa emprestada. Se as pessoas ficarem sabendo, eles vão lá e queimam a gente. Pra pessoa não emprestar. Então, o pessoal, na cidade pequena, fala tão mal dos outros. Tem gente. Que eu vou te falar, hein. É calúnia, mentira. É tentando puxar o tapete. Tentando derrubar o tempo todo. Por isso, eu não quero pegar máquina emprestada. E nem quero tá procurando muitos outros. Quero comprar tudo que eu preciso. Esforçar. Comprar no cartão. Vigiar mais. Orar mais. Buscar mais a Deus. Maria Aparecida, da Silva Valença, 6066. Qual é o seu doce preferido, Sueli? Beijo, linda. Eu gosto de chocolate. Gosto de chocolate preto. E um doce preferido que eu gosto mesmo é chocolate. Aí depois vem doce de coco, doce de mamão. Já fiz doce. Tem um vídeo no canal ensinando a fazer doce de melancia. Que é muito gostoso também. A pessoa faz pote da felicidade. Morango, chocolate, aquela mistura de fruta. É o que eu gosto. Mãe, o seu doce preferido é chocolate. Você é a pessoa mais chocolate que existe no mundo. Eu amo chocolate. Você come uma barra de chocolate em 5 segundos. É, acho que eu gosto de chocolate mesmo. Sueli Silva. Deus abençoe você, princesa. Deixa eu mandar um beijo pra ela. Beijo, linda. A última pessoa que você falou. Maria Aparecida. Beijo, princesa. Deus abençoe você, princesa. Maravilhosa. Sueli Silva, 8109. Sueli, boa noite. Vou te perguntar. Você tem o desejo de morar com a sua filha Elaine e os seus netos? Ou morar perto? Fale aí, minha querida Sueli. Mulher de fé batalhadora. Você é maravilhosa. E a Jane também. Um grande abraço. Beijos, meninas. Você escutou alguma coisa? Eu escutei. Olha, gente, isso aqui. Dá um abraço. Meu amor, eu tenho vontade, assim, eu tinha vontade de morar perto da minha filha. Pra mim, participar mais dos meus netos, levar pro parquinho. Mas morar junto, eu não tenho vontade, não, meu amor. Me desculpa, eu tenho vontade de morar com ninguém. Eu tô morando com a Jane aqui, mas mais pra frente eu vou fazer uma casa pra ela. Cada um em sua casa. Tenho vontade de morar com o filho, não, meu amor. Tenho vontade de morar com o filho de jeitinho. Então, eu quero fazer uma casa pra Chá, também. Vai ser minha vizinha, Chá. Então, meus amor, eu não tenho vontade, não. Tenho vontade de morar perto. Assim, perto, meus amor. Uma esquina. Porque eu posso ir lá, buscar pra passear, ver ele. Meu sonho é morar perto da minha filha. Pra brincar mais com meus netos, passear, se divertir. Ver ela também, que eu amo muito, né? Sinto saudade da minha filha também. Eu queria morar perto da minha filha, que ela tivesse a casa dela e eu até na minha, né? A hora de aluguel, ninguém consegue ficar beirando os outros sempre. Uma hora tem que mudar. Tem que morar perto quando tem a casa perto, né? Você é só sonho, só Deus pra realizar e fazer um rebulice e abençoar. Porque é só sonho, meus amor. Eu já vi um gato, mas nem que é o meu. Olha, Lu. Ai, meu Deus, uma vontade apreciada, porque eu amo demais. É que aquele dia, você pediu um saco de sabão, né? Você pediu um saco de sabão aquele dia. E eu não comprei um saco de sabão. Amei que eu também tô indo lá. Parece o mesmo filme, tudo igual. Amei que o Niki comeu, usando gagarejo, hein? Tá fedendo a boca dele. É que a minha mãe queria aquele sabão, gente. Ela queria que eu comprasse de qualquer jeito. Eu falei, mãe, é muito caro. Aí eu comprei dois pra ela. Ai, meus amor, tira uma foto aí. Adriana Arroyo, 72,56. Adriana Arroyo. Boa tarde, não tenho pergunta. Gosto muito de vocês. Beijo, Adriana. Beijo no coração. Logo vou mandar um mimo pra vocês. Beijo, fica com Deus. Tomara que seja no meu aniversário. Né, Chana? Vou fazer uma live, Adriana. Vou fazer uma live. E vou mostrar todos os presentes que eu ganhar. Elenoísa de Cunha Oliveira. Sueli, eu percebi que você tem os mesmos gostos do povo nordestino. Você tem parente nordestino? Eu acho que nós somos tudo misturados, meu anjo. Vai saber, né? Eu gosto muita coisa. Sabe, tô com vontade com o meu feijão andu. Já tá nascendo de novo. A minha horta logo vai ter um monte de fome. Eu tô tão animada. Eu acho que ela tá falando sobre mocotó, sobre... Elenoi nordestina? Sobre bucho. Beijo. Quem sabe um dia nós vamos comer junto, hein? Nós... Pesta um pelo aqui, gente. Vê aí, então. Manda beijo pro nordeste. Um beijo pro nordeste. Um dia eu vou aí pra nós comer coisa gostosa junto. Fazer aquele almoço. Pesta um pelo aqui. Eu adianto um pelo aqui. Tem, quer ajudar. Tem muito? Você vai lá pro nordeste pra comer mocotó de manhã. O maior sonho da minha vida, gente. Hoje. Que Deus muda a minha história pra mim viajar. Antes de partir desse mundo, conhecer vários lugares. Que gostoso. Você passou aí no nordeste? Daqui a pouco eu viajo pra outro lugar. Que gostoso, né? Renina Moreira. Não tenho perguntas pra fazer. Só que gosto muito dos seus vídeos. Sucesso pra você e pra Jay. Beijo, linda. Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Vou fazer uma live, se Deus quiser. Se Deus quiser. Lembrando. No dia do meu aniversário. Eu vou comemorar junto com vocês dessa vez. E se ganhar presente, vou falar o nome e vou mostrar. Tá pensou, meus amor? Tá faltando bastante tempo, hein? Dá tempo pra vocês se prepararem pra minha festa. De aniversário. Foi gostoso. Eu já tive essa ideia agora, pouco. Vou fazer uma live no meu aniversário. Você vai me ajudar, vai já. Casada aos 48. Não tenho pergunta. Só pra dizer às pessoas que você é de verdade. humilde e que não pensa duas vezes para ajudar quem precisa. Deus abençoe, Sueli e Jay. Beijo, princesa. Deus abençoe pelo teu carinho. Muito obrigada. Eliane Franca, 3923. Boa tarde. Amo seus vídeos. Você é muito divertido e suas filhas e netos são lindos. Beijo, linda. Beijo no coração. Deus abençoe você e toda a tua família. Denise da Silva Souza, 2378. Oi, Sueli e Jay. Sueli, achei o vídeo antigo de como desentupir boca de fogo. E funcionou muito bem. Minha mãe adora quando você dá dicas desse tipo nos vídeos. Amei os vídeos da feira. São lindos os seus artesanatos. Parabéns. Sou de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Beijos para o Niquinho e para os cachorros. Amo eles todos. Beijo, linda. Deus abençoe você e tua casa. Então, meus amores, a Chauna vai ter que fazer isso aí no meu fogão de novo. O fogão está funcionando três bocas. Antes funcionava quatro, né, Chauna? Seu fogão está velho, né? É, meu amor. Meu fogão está bem velho. Bem batido já, né? Meu futuro pretendo trocar ele e comprar uma mesa. Meu amor, sabe o que eu falei esses dias? Não sei se vocês querem saber, né? Dos meus assuntos, da minha vida. Dos meus problemas. Dos meus problemas. Estou lendo a Bíblia, meus amores. Ela me deu uma Bíblia. Aí eu estou aprendendo a melhorar o meu português. Problema. Então, aí, meus amores, é que eu ia falar para vocês. O que eu ia falar, Chauna? Lembra aí da cama? Ah, sim. Ah, meus amores, você nem sabe. Eu estou com um sonho. Eu quero uma cama de sorteio que seja maior um pouquinho. E uma coxa rosa, bem bonita, com os babados grandes, assim. Aí a Chauna, eu estava doente. Não sei se ela me enganou. Eu estava doente, sabe? De cama, com gripada ruim, né? E ela queria ver eu feliz. Aí ela falou que ia comprar uma cama para mim. Uma cama, aí eu falei... Uma cama baú? É, uma cama baú. Ó, mãe, você vai guardar todas as suas cobertas dentro da tua cama baú. E eu falei, uma coxa rosa? Ela falou assim, uma coxa rosa. Aí eu me animei, meus amores. Me animei. Até hoje eu estou pensando nesse sonho. Eu quero uma cama bonita e confortável. A minha cama quebrou um pouco por baixo e fica redondinha em cima, meu amor. Está abaixando. Está abaixando. Está bem ruim a minha cama. Mas eu tenho que esperar a hora certa. Aí tem o fogão e tem a mesa, né? Eu acho que o fogão e a mesa primeiro. A cama vai ser depois. Porque aqui na casa nós estamos sem nenhuma cadeira, né? Tem uma só. E ainda está quebrando. E nós temos que comprar uma mesa com as cadeiras. Nós não temos cadeira normal, sabe? Para sentar na mesa, para levar lá fora, para apoiar em algum canto para subir. Nós não temos. Só que o meu sonho é uma cama baú. Para guardar as cobertas. Abençoe, meus amores. E põe uma coxa assim, bem bonita. Assim, com um babadão. Mas quando fala de comprar, o vídeo vai que vai, né? O assunto não é raro. Aquele babadão bonito, assim, rosa. Eu falei para a Chá. E uma cortina blackout. Cama de princesa. E uma cortina blackout para ornar. Capô? Sabe aquele quarto assim do meu sonho? Porque o sol bate dentro do seu quarto. Esse é um sonho que eu tenho, sabe? O sonho de infância. Ter o meu quarto organizado. Porque nós não tinha quarto e nem tinha cama. Naquele tempo, né? Todo mundo dormia junto. Isso era uma cama de casal, as irmãs tudo dormiam junto. Aí depois, nós acabou tendo umas caminhas de sorteio lá, né? Que era do meu irmão, que ficando para nós, né? Aquelas caminhas, canelas secas. BS 653. Sueli, gostaria muito de te conhecer. Você parece ser uma pessoa muito bacana. Beijo, BS. Deus abençoa você e tua casa. E eu também quero perguntar para vocês. Se vocês têm algum sonho desta maneira. Se você tem um sonho a realizar. Tem gente que tem um sonho de comprar um carro novo. Outro tem sonho de comprar uma casa. Outro tem sonho de comprar um sítio. Eu também tenho sonho de comprar um sítio, né? Eu não sei deixar o sonho de vocês. Porque eu passei muito tempo na cama. Eu estava doente. E aí eu achei que uma cama confortável seria muito bom. Eu quero que vocês deixem aí escrito aí. Se vocês têm um sonho também. Deixa um comentário aí falando sobre o sonho de vocês. Se vocês realizaram. Se vocês ainda sonham que realizam. E a versão é sonhar que realiza um sonho. E a versão é sonho com a filha. Geane Maria Roseno Duarte 7542. Oi, meninas lindas do meu coração. Não tenho perguntas. Só peço que Jesus sempre abençoe você. Eu amo seus netos e Elaine também. Beijo, linda. Deus abençoe você e toda a tua casa. Deus abençoe com muita paz, saúde. Amo também meus netos. Feliz que você ama também. User OG2P7 alguma coisa. Quais são as suas metas e os seus sonhos? As minhas metas, meus amores, é conseguir pagar as contas e comprar uma mesa, um fogão e a cama. Mobilhar a sua casa. Mobilhar a minha casa. Mobilhar a minha casinha que eu mudei pra cá. Nós não comprou nada. Até chegou a mulher aqui e veio fazer uma visita. Eu pedi desculpa a ela. Falei, nossa, a minha casa é muito simples, mas nós vamos comprar as coisas ainda. Ela falou, não Sueli, devagarzinho compra. Eu fiquei com vergonha um pouco. Porque talvez as pessoas tenham uma casa muito chique, bem organizada, né? E a minha só tem um armarinho branco, velho ali, um fogão ferrujado e uma mesa com os pés ferrujados que não tem cadeira. O sofá é o melhor. O meu sonho é igual eu falei pra vocês. É ter condições financeiras pra viajar, comprar um sítio pra vocês virem me visitar. E fazer o sítio ser um lugar de lazer pra quem virem me ver. Que as pessoas recarregam as baterias, recarregam as tuas forças. Esse é um sonho. E só vai realizar se Deus permitir abençoar. Porque é impossível pra mim. Que eu não tô conseguindo nem mobiliar a minha casa agora, né? Mas o mobiliar a casa, a gente vai esforçar porque a gente vai parcelar, né, meus amores? Tô que pagar um, tem que parcelar outro. É muito esforço. Agora o sonho do sítio, não é grande o sítio, mais ou menos, tem uns 4, 5 arqueiros, 5 vacas leiteiras, uma égua e um cavalo bonito. Ah, não, quem vai cuidar disso tudo? As pessoas vão ir na minha casa e eles vão andar a cavalo. Eles vão ver os animais. O que a gente vai cuidar? Um monte de galinha no terreiro. Pra matar, fazer aquela comida gostosa pro povo. Chega. E uma mina com água cristalina, assim, um lugar bem bonito, assim, cheio de pedra, assim, descendo aquela água. Mas é difícil, hein, cuidar de Jesus. Um pumbar com muita fruta. Manga, pocã, laranja, banana. Tá, pega. Uva, uma parreira de uva, assim, da preta e da verde. Já pensou, né? A gente debaixo do pé colhendo, que gostoso, né, gente? É docinho. A mesma pessoa perguntou, o canal não ter crescido tanto te deixa frustrada? Ah, o canal não ter crescido muito rápido não me deixa frustrada. Porque, quem sabe, eu não ia saber lidar com a fama e com o dinheiro e com a mudança tão rápida, né, meus amores? Deus sabe o que faz. Às vezes, o não de Deus é livramento pra gente. Porque tudo tem um tempo certo. E eu tô feliz com Deus. De que vale conquistar o mundo inteiro e perder a salvação, né, meus amores? Então, eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. E eu tô feliz. Tô feliz porque eu tenho amigos verdadeiros. Aqui, meus amores, o nome dessas pessoas, eu oro por eles. Até tá aberto. Eu oro por essas pessoas, peço a Deus. Aí, amor verdadeiro. Deus amou isso. As bênçãos acontecem na vida da gente quando a gente tá pronta. Eu não tava pronta pro sucesso. E hoje eu tô. E eu acredito que eu tô pronta. Eu não tinha vontade de ter as coisas. E hoje eu tenho. Hoje eu tenho vontade de ter um sítio, né, imobiliar a casa. Eu não tinha ânimo. Tava tão incomodada com o sofrimento que eu passei no passado, que eu aceitava o que eu tinha, aceitava a vida que eu tava. Não, hoje eu acredito que eu tô pronta. Porque eu quero. Eu quero ter. Eu quero ter pra disputar junto com o povo que me ama. Pra ajudar quem precisar de mim em me procurar. Eu quero ter pra isso. Eu já falei com Deus. Jesus, se o Senhor quiser me dar, eu quero. Eu tô preparada pra receber. Eu tenho tanto carinho. Você já viu eu olhando, rumando minha horta lá no fundo? Eu falei, Jesus, com tão pouco, eu cuido com tanto amor. Eu gostaria que o Senhor me der, Pai, um pouco mais. Se Deus me der, eu tô feliz. Se Deus não der, eu tô feliz que seja grande Jesus na minha vida. Que seja feita a vontade de Deus e tudo pra glória de Deus. E que Deus exalta o nome dEle na minha vida. Que eu diminua e que Jesus cresça. Amém? A pessoa me der. Tudo que eu tiver. Tudo que Deus me der. Tudo que eu fazer. Vai ser pra honra e glória do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Deus abençoe a vinda de todos. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por fazer parte da minha família. Sueli, os que brilham. Jane e eu, muito obrigada pelo teu amor dedicado com a minha casa. Muito obrigada por você ser essa pessoa maravilhosa, especial. Que veio na minha vida pra somar. Sou precioso pra Jesus e pra mim. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar aquele like de amor. Compartilhar o vídeo com os amigos, parentes, irmãos. Se inscrever no canal aí quem não é inscrito. Quem é inscrito, fica firme que vai ter novidade. Muito obrigada, Jesus. Tô na vida de cada um que se encontra aí. Senhor, se tem alguém enfermo, cura. Se tem alguém a realizar sonho, abre as pontas. Faz o melhor na vida de cada um. Eu te peço muito, amor. Amém. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.